A Prima Garabossa E foram beber café O Pinguim tem cara de amendoim Está sempre a dizer que sim Quando chega ao Carnaval A vida é bela E da minha janela Ouço o cantar de um paradal Toma bem conta dos anos Mas tem isso em consideração O respeito nunca foi Mas vamos fazer a união A Prima Garabossa Porque se não A Arca não, a Traca não O Jacaré que veio para a Nazaré Apanhou o autocarro e conheceu um chimpanzé O Urso Pular de um Pachinho a nadar Apertou o Bacalhau e foram beber café O Pinguim tem cara de amendoim Está sempre a dizer que sim Quando chega ao Carnaval A vida é bela E da minha janela Ouço o cantar de um paradal Toma bem conta dos animais Tem isso em consideração O respeito nunca foi demais Vamos fazer a união Toma bem conta dos animais Tem isso em consideração O respeito nunca foi demais Vamos fazer a união Hey! 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 Hey!offs! Toma bem conta dos animais, tem-se-o em consideração O respeito nunca foi demais, vamos fazer a união Toma bem conta dos animais, tem-se-o em consideração O respeito nunca foi demais, vamos fazer a união O respeito nunca foi demais, vamos fazer a união